Fui reviver o passado Às ruas da moraria Não vi fatistas nem fado Desde a graça até a guia Não vi fatistas nem fado Desde a graça até a guia O que seria o cianinha Cheio de fé e virtude À volta da capelinha Da senhora da saúde À volta da capelinha Da senhora da saúde Foi ali onde a seveira Cantou o fato e viveu Porque o fato dessa era Morreu quando ela morreu Porque o fato dessa era Morreu quando ela morreu E da velha tradição Só pouco resta hoje em dia Porque os tempos que lá vão Não voltam à madria Porque os tempos que lá vão Não voltam à madria